Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema profundo e inspirador, os 5 maiores arrependimentos antes de morrer. É uma reflexão poderosa sobre como podemos viver nossas vidas com mais significado e autenticidade. Fiquem conosco até o final e compartilhem suas reflexões nos comentários. Vamos lá! Número 5. Não ter coragem de ser feliz. Não se permitir ser verdadeiramente feliz se tornará um grande arrependimento. Deixar o medo e a insegurança te impedir de buscar a felicidade também. Muitos se convencem de que não merecem ser felizes ou que a felicidade era um luxo reservado para os outros. Então, não deixe ser tarde para aprender que a vida é curta demais para não viver com alegria e gratidão. Número 4. Não manter contato com amigos verdadeiros. À medida que envelhecemos, percebemos o valor dos verdadeiros amigos. Muitas pessoas se arrependem de não terem cultivado essas amizades ao longo da vida. A vida nos leva por caminhos diferentes e é fácil perder contato com amigos de longa data. No entanto, essas conexões são fundamentais para nossa saúde mental e bem-estar emocional. Lembre-se de nutrir essas conexões, pois elas são preciosas. Número 3. Não expressar sentimentos verdadeiros. Um dos arrependimentos mais comoventes que muitas pessoas enfrentam no fim de suas vidas é o de não terem expressado seus sentimentos verdadeiros. Ouvimos histórias comoventes de amor não declarado, perdão não concedido e palavras não ditas. Mas a vida é frágil e imprevisível, e muitas vezes não temos a chance de fazer as pazes ou expressar nossos sentimentos antes que seja tarde demais. Esses arrependimentos nos lembram da importância de sermos autênticos e vulneráveis em nossos relacionamentos. A vida é curta demais para deixar palavras não ditas ou emoções não expressas. Número 2. Trabalhar demais e não aproveitar a vida. O segundo arrependimento que muitos enfrentam antes de partir é dedicar tempo demais ao trabalho e não aproveitar a vida ao máximo. É uma reflexão dolorosa sobre as escolhas que fazemos em relação ao equilíbrio entre trabalho e lazer. A pressão da sociedade e a busca incessante pelo sucesso muitas vezes nos levam a sacrificar momentos preciosos com a família, amigos e experiências significativas. Muitas vezes percebemos tarde demais que o verdadeiro valor da vida está nos momentos simples de alegria, amor e conexão, não nas conquistas profissionais ou na acumulação de riquezas. Que possamos aprender com esse arrependimento e priorizar o tempo com nossos entes queridos e atividades que nos trazem verdadeira felicidade e realização. A vida é curta demais para ser desperdiçada em uma corrida incessante pelo sucesso material. O primeiro e talvez mais profundo arrependimento que muitos compartilham antes de deixar este mundo é não ter vivido uma vida verdadeira. É uma reflexão angustiante sobre as escolhas que fizemos e as oportunidades que deixamos passar. Muitos se encontram presos em uma existência de conformidade, seguindo as expectativas dos outros em vez de seguir seus próprios sonhos e paixões. O arrependimento de não ter vivido uma vida verdadeira nos lembra da importância de sermos autênticos e fiéis a nós mesmos. Não devemos deixar que o medo ou a pressão social nos impeçam de perseguir aquilo que realmente nos faz sentir vivos. Que possamos aprender com esse arrependimento e viver cada dia com coragem, autenticidade e propósito. A vida é uma dádiva preciosa e devemos aproveitá-la ao máximo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 Tchau.